Descubra as 12 curiosidades sobre o Rottweiler. Essa apaixonante raça é uma das mais populares do mundo. O cachorro Rottweiler pode ser um doguinho muito dócil e brincalhão, apesar de sua fama de durão. Os cães dessa raça são leais, inteligentes, confiantes e atentos. O Rottweiler é um excelente cão de guarda. Entretanto, existem mais curiosidades do que você pode imaginar sobre essa raça de cachorro. Sabendo disso, reuni 12 curiosidades sobre o Rottweiler. Dá só uma olhada. 1. Um cachorro Rottweiler macho pode pesar mais de 60 quilogramas. Isso mesmo! Ao ver fotos de Rottweiler filhote, você nem consegue imaginar o quanto aquela fofurinha irá crescer. Essa raça é considerada de porte grande. Um Rottweiler macho pesa entre 38 e 61 quilogramas e possui uma altura de 61 a 69 centímetros. Já as fêmeas pesam de 36 a 45 quilogramas e medem de 56 a 63 centímetros. 2. Rottweiler tem expectativa de vida de até 11 anos. Segundo uma pesquisa do grupo Society for Integrative End Comparative Biology, SIC, os cães de porte grande tendem a viver menos que os outros. Isso acontece pela maior concentração de radicais livres que os cachorros de raças de grande porte possuem. O Rottweiler não escapa da estatística e costuma viver de 8 a 11 anos. 3. O cachorro Rottweiler é suscetível a alguns problemas de saúde. Boa parte dos cães da raça Rottweiler é propensa a uma série de problemas de saúde, como doenças oculares, distúrbios hemorrágicos, defeitos cardíacos, obesidade e câncer. No caso da obesidade, o Rottweiler, que não praticar exercícios regulares, estará mais propenso a estar complicação. Além disso, os cães dessa raça também podem apresentar casos de displasia de quadril. 4. Rottweiler Personalidade obediente é uma característica da raça. O Rottweiler foi considerado por décadas o cachorro mais obediente do mundo pelo clube genealógico American Kineo Club, AKC. Essa virtude era frequentemente posta em prova em concursos de obediência, nos quais os Rottweiler se saíam muito bem. Com o passar dos anos, a raça perdeu o posto de mais obediente para outras. Entretanto, continua sendo considerada uma das raças que tem essa característica muito presente. 5. Cães da raça Rottweiler são curiosos e corajosos Os cães da raça Rottweiler costumam não sentir receio em ambientes externos. Sendo muito curiosos, gostam explorar novos cheiros e lugares. Essa característica faz com que eles possam ser bons cães de guarda. No entanto, isso pode colocá-los em alguns perigos. Se estiverem diante de um animal venenoso, por exemplo, eles têm menos chances de terem uma resposta de medo e recuarem. 6. O subpelo do Rottweiler é a prova d'água O cachorro Rottweiler tem duas camadas de pelo. Além da pelagem externa, esses cachorros possuem um subpelo que é a prova d'água. Isso faz com que o pet se mole sem a água alcançar sua pele. Essa característica faz com que o Rottweiler seja um ótimo cão para esportes aquáticos. Muitos cachorros da raça costumam adorar entrar na água e podem curtir muito um passeio em uma cachoeira ou praia. 7. Rottweiler Cachorro da raça é muito leal ao dono. Os grandalhões não deixam a desejar na lealdade com seus tutores. Sendo ótimos cães para a família, os Rottweiler costumam se dar bem com crianças e são muito protetores com seus entes queridos. Por ter esse aspecto protetor muito forte, a socialização adequada é fundamental para que o Rottweiler não se torne territorialista. 8. O Rottweiler pode ser indiferente com pessoas que não conhece. Por serem cães muito dedicados à família, os Rottweiler podem ser indiferentes com pessoas desconhecidas, ou seja, não têm interesse de criar um vínculo. Por isso, a socialização do cachorro dessa raça é muito importante para que ele seja um animal amigável com as visitas. Lembre-se também que um Rottweiler devidamente socializado desde cedo não será agressivo. Se o seu cão Rottweiler está apresentando sinais de agressividade, pode existir um motivo para isso e um médico veterinário deve ser consultado em alguns casos. 9. Cachorro Rottweiler quase foi extinto. A tão famosa raça de cachorro quase foi extinta na época da industrialização, no final do século XIX. No período foram criadas ferrovias e muitas estradas foram pavimentadas. Diante dessa perspectiva, o transporte de rebanhos foi facilitado e houve um pensamento que cachorros de pastoreio, como os Rottweilers, não tinham mais utilidade, fazendo com que ele quase fossem extintos. 10. Cães da raça Rottweiler ajudaram no resgate das vítimas do 11 de setembro. No dia do atentado às Torres Gêmeas, em Nova York, muitos cachorros da raça Rottweiler altamente treinados foram enviados ao local para ajudar no resgate aos feridos. Eles buscaram bravamente sobreviventes e salvaram dezenas de vidas ao lado de outras raças, como o pastor alemão e labrador retriever. 11. Rottweiler. O nome da raça vem de uma cidade alemã. A cidade de Rottweil, na Alemanha, originou o nome da raça Rottweiler. Isso aconteceu porque, historicamente, o exército romano acampou junto com seus cães pastores perto do rio Necar, onde hoje fica localizada a cidade Rottweil. 12. Fama de agressividade do Rottweiler é injusta. Muita gente acha que o Rottweiler é um cachorro violento. Mas você sabe de onde vem essa fama? Muitos cães da raça Rottweiler, nascidos no século XX, foram criados em locais irregulares, onde eram feitas seleções reprodutivas erroneias. Essa má seleção fez com que vários filhotes de Rottweiler da época tivessem problemas físicos e fossem mentalmente instáveis. Todas essas anomalias poderiam ser evitáveis se não houvessem os erros dos criadouros. Essa realidade resultou em uma má fama da raça por conta das sequelas que muitas gerações carregaram adiante. Se você pensa em adotar um cachorro, não se esqueça que cada cachorro é único e terá sua própria personalidade. E para contornar qualquer possibilidade de agressividade, o adestramento positivo é uma ótima técnica para educar o animal e ensiná-lo sobre controle e obediência. Muitos cães da raça Rottweiler